Xiu! 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 Ah, peraí, onde é? Ah, que lugar é esse? Ah, que cama é essa aí? Tá tudo cheio de T de aranha aqui. Ah, que coisa estranha, gente. Por que eu não tô no meu quarto? Pera, tem uns livros aqui. Pera, tem um livro aqui, eu acho que eu vou ler pra ver o que tem nele. Ah, peraí, eu vou ler pra vocês, ó. Você está em um labirinto. Para sair daqui e chegar até o seu lar, você deve seguir a trilha de abóboras e algumas pistas pelo caminho. Mas cuidado, há muitos monstros do Halloween pelo seu caminho. Ah, meu Deus! Então eu tô presa num labirinto. Mas onde é que esse é labirinto e voltar ao meu lar? Será que eu tô tão longe de casa? Bom, eu vou descobrir agora. E pelo visto, acho que só tem essa saída aqui, né? Ah, aqui, ó. As abóboras que foram ditas no livro. Então eu vou seguir elas. Nossa, tá super cheio de T de aranha. Eu vou ficar aqui assim, que é bem melhor de chegar. Ai, meu Deus! Um fantasma. Nossa, que susto! Bom, mas esse fantasma não é tão assustador assim, né? Bom, a trilha de abóboras continua pra cá, então eu vou seguindo o caminho. Ai, esse labirinto tem cara de ser difícil. Será que é pra cá? Não, aqui não tem saída. Ai, meu Deus, uma aranha! Ai, não, eu odeio aranha. Ai, eu vou sair correndo. Ui, tá cheio de T de aranha aqui. Ai, meu Deus, aqui é escuro demais. O que será que vai ter ali? Ai, eu tô com medo, pera. Tá, eu vou seguir em frente. Ai, que horror, meu Deus. O que é isso? Tá cheio de abóboras. O que acontece, será, se eu clicar aqui? Ah, eu tô fazendo alguma coisa nessas abóboras. Olha, tem um espantalho e que lugar estranho. Onde é que será que esse labirinto vai dar? Eu tô muito curiosa. Enquanto isso, ah, legal, eu fiz meio que uma lanterna, ó. Não dá de ver a carinha dela. Meu Deus. Ok, eu vou seguir em frente, né? Ah, que isso? Tem um fantasma bruxa aí. Um monte de esqueleto. Oi, credo. Tá, mas pra onde eu vou agora? Só tem esse armário velho aqui. E pra trás não tem. E o caminho diz que é pra ir pra cá. Pera, eu acho que se eu pegar um livro... Ai, meu Deus, é uma passagem secreta. Nossa, eu sempre quis passar em uma passagem secreta. Afinal, eu amo essas coisas. Bom, eu vou deixar aberto porque, né, nunca se sabe o que pode acontecer. Bom, vou continuar seguindo aqui os caminhos das abóboras bem miniatura. Será que é por aqui? Não, aqui não tem nada. Tá, eu tô dizendo que eu vou seguir, mas eu não tô seguindo. Nossa, o tanto de túmulos. São quatro túmulos, bem certinho. Pra eu, a banana, o Jean-Coff e o Kawan. Meu Deus. Ok, vou continuar aqui. Olha esse chão aqui, tudo enferrujado. Pelo menos tem umas lanternas aqui no meio do caminho. Olha um caldeirão. Meu Deus, onde é que a gente tá? Eu tô começando a ficar com medo. Será que é pra cá? Acho que não, né? Tá, nossa, aqui parece que tem muitas mais teias de aranha. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, de novo? Que susto! Esse fantasma, que feio. Nossa, tem muita teia de aranha. Tem uns morcegos no teto também. Que lugar estranho. Ok, tem uma escada aqui. Tá, tá de noite. Eu tô curiosa pra saber onde é que essas escadas aqui vão andar. Pera, aqui tem uns caixão. Mas esse lugar é familiar. Onde é que... Pera. Eu tô em casa! E a minha casa tá toda de Halloween. Gente do céu! Olha só que legal! Tem vários túmulos? Caixão? Não, isso não é legal. Enfim, né? Tem uma abóbora gigante. Tem vários fantasmas aqui. Meu Deus, o que aconteceu? Bom, eu não sei como é que eu fui parar naquele labirinto, gente. Mas parece que o Halloween chegou aqui na minha casa do Bloxburg. E a gente precisa ver o que que tem aqui. Olha só o meu jardim. Tem umas abóboras. Ui, meu Deus. Que medo. Olha, e ali também na minha sacada tem três fantasma, gente. Ah, que legal! O bom é que eu não precisei decorar. Porque me trancaram lá naquele labirinto e as pessoas vieram aqui decorar pra mim. Então, vamos ver aqui o que que tem. Pera. Olha, eu preciso ligar a luz. Onde é que fica a luz? Não sei onde é que fica a luz da minha própria casa. Pera aí que eu vou ligar lá dentro que daí é bem melhor. Aqui. Nossa, gente! Que legal! Nossa, olha só! Tá tudo diferente. E tem um estômulo aqui dentro? Não, não. Isso não. Nossa. Ai, meu Deus. Tem aranha. Odeio aranha. Odeio aranha. Olha, que legal! Ai, tem mais um fantasma aqui. E os fantasmas invadiram minha casa. A minha cozinha tá toda diferente. E tem mais aranha nas paredes. Meu Deus. É a invasão dos aranhas. Que do homem-aranha, gente. Só pode. Olha só. Tá cheio de abóbora. E minha cozinha tá totalmente diferente. Bom, se aqui tá decorado, provavelmente aqui em cima também. Olha... Meu Deus. Olha esse quadro! Ai, que medo. Que horror. Nossa, tem muito fantasma. Ai, meu Deus. Olha só. Bom, pelo menos não mudaram aqui nada no quarto da Barbie, né? Porque senão ela ia ficar muito brava, né? Ela ia ficar muito brava com essas coisas. Nossa, será que tem alguma coisa no meu quarto? Ai, eu vou até fechar a porta pra ver o impacto. Ai, meu Deus. 3, 2, 1... Ai, meu Deus. Tá cheio de aranha. Gente do céu. Tá cheio de aranha. Gente, olha só isso. O meu quarto mudou de cor. E tem esses espantalhos aqui também. Esse fantasma. Bom, me disse que não tem aranha na minha cama. Ah, não. Ferrou. Ferrou. É hoje que eu não durmo mais nesse quarto aqui cheio de aranha. Ai, gente. Eu vou dormir aqui. Mentira. É o quê? E deixa eu ver no meu estúdio. Será que tem alguma coisa diferente? Não. Tá tudo de boa. Ainda bem, né? Meu Deus. A minha casa foi invadida. Pelo Halloween. Meu Deus. Olha só aqui fora. Nossa. Tá tudo cheio de coisas também. Espalharam um montão de abóbora. De túmulo. De tudo. Meu Deus. Tem uns espantalhos querendo dar uns timbum aqui na água. Estão de braço aberto. Só assim, ó. Tipo, vou pular. É o quê? Tudo bom? Nossa, gente. Que legal. A minha casa foi invadida pelo Halloween. Tem abóbora. Tem tudo. Nossa. Imagina fazer uma festa do Halloween dos monstros. Seria muito massa, né? Nossa. Eu amei super. Eu não sei quem foi que fez essas decorações. Tô com muito medo de quem invadiu aqui. Mas olha. Essa pessoa fez um bom trabalho, né? Porque ficou super fofo. E agora eu tô preocupada com aquele labirinto ali. Por quê? Porque eu não tô nada afim de tampar isso aqui. Eu não sei o que tem lá embaixo. Será que tem outros labirintos aqui pela minha casa? Eu não sei. Eu sei que depois eu vou ter que mandar destruir, né? Porque... Não sei. Isso é muito sinistro, gente. O que vocês acham que aconteceu aqui? É um mistério, né? Olha só os fantasmas. Será que tem alguma coisa lá em cima? Não. Ainda bem. Nossa. Tem muito, 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 muito fantasmas. E eu vou ter que chamar a detetização pra vir aqui tirar essas aranhas aqui, né? Quase que eu falei formiga, tudo bom? Porque elas invadiram o meu quarto. Gente do céu. Não só o meu quarto, né? Como a casa inteira tá invadida por aranhas. Olha só. Não. O legal que foi... Tá tudo diferente. Até as cores. Ai, que legal, que legal. Ai, eu amei. Eu gosto muito do Halloween porque dá de decorar tudo. E, meu Deus, olha só. Eu amei. E fica o mistério de como eu fui parar lá embaixo. E como que tem um labirinto embaixo da minha casa. Mistérios do meio-dia no Bloxburg. É o quê? Mas, pandinhos e pandinhas, não se esqueçam de deixar o seu like pandástico. Vocês gostaram da minha casa de Halloween aqui toda escura, toda decorada. Eu gostei bastante. Comentem aí. Deixem seu like pandástico. Se inscrevam no canal e compartilhem pra um amigo seu também ver esse vídeo. Ele vai que descobre o que aconteceu aqui no Mistério, gente. O que aconteceu? Eu não sei, hein. Então, pessoal, é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho